Pará, 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 pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará Pará Estamos começando mais um programa Show Mix. E hoje, com muita música eletrônica, é a reedição da Chemical. Essa festa é muito bacana. Então agora, confiram aí algumas imagens, porque tá demais. Oi gente, aqui quem está falando é a Carla Pérez, eu também estou ligadinha aqui no Show Mix. E aí E aí E aí Alô rapaziada, eu sou o Xande. Eu sou o Reinaldinho e nós estamos aqui no Show Mix. Wooo! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri